Música Vários bairros das zonas oeste, centro-oeste e norte de Manaus vão ficar sem água a partir das nove da noite de hoje. O comunicado foi divulgado pela Manaus Ambiental. Segundo a empresa, a previsão de retorno é só amanhã, quarta-feira. O motivo da parada programada no abastecimento é um vazamento de adutora de mil milímetros na avenida Paris, Planalto. Se você quiser saber se seu bairro será afetado com a falta de água, basta ligar para o número 0800-092-0195. E dois homicídios foram registrados na tarde e na noite de Natal aqui em Manaus. Em um dos casos, um homem de 38 anos foi morto depois de ser agredido por um amigo. Segundo a polícia, o crime aconteceu depois de uma discussão por causa de dois reais. O último caso foi ontem à noite na área do Distrito Industrial 2, na Zona Leste. O jovem José Matheus Ventura, de 21 anos, foi executado com quatro tiros que atingiram a cabeça e o pescoço. Segundo a polícia, como o rapaz era usuário de drogas, o crime pode ter relação com dívidas de entorpecentes. E durante a tarde, um homem identificado como José Márcio Souza foi morto por agressão física no Gilberto Mestrinho, também na Zona Leste. O crime foi aqui na Rua Natal. A vítima era vendedor de salgados e foi agredida por um amigo dele. Segundo a polícia, foi depois de uma discussão por causa de dois reais. Uma discussão de bebidas, entendeu? Exatamente, ele deu o murro no meu enteado e bateu a cabeça no meio-fio e foi a óbito. O suspeito do crime foi identificado apenas como Ayrton e está foragido. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. E lá em Parintins, um estudante de 17 anos foi assassinado com uma facada no peito quando saía de uma festa de confraternização. Foi na comunidade rural Vila Amazônia e o acusado está foragido. O crime aconteceu por volta das três horas da madrugada de ontem em frente a um clube na Rua Euler Viana, centro da comunidade rural de Vila Amazônia, onde acontecia um evento de Natal. A vítima foi o estudante de 17 anos, Felipe Pinto Dozani. O acusado de homicídio é Rafael de Souza Lima, 18 anos, que está foragido. Segundo testemunhas, o estudante teria se desentendido como acusado durante a festa de confraternização da noite de Natal. E ao sair do clube, já na madrugada, foi surpreendido com um golpe de faca desferido por Rafael, que lhe atingiu o peito. O estudante morreu no local. A princípio, circulou a informação de que Rafael teria fugido para o estado do Pará. Ele estaria no município de Juruti. Porém, há poucos minutos, o titular da Terceira Delegacia Interativa de Polícia de Parintins, Adilson Cunha, disse que o advogado de Rafael já manteve contato aqui com a delegacia e deverá apresentá-lo nas próximas horas. O inquérito está correndo em sigilo, para que não atrapalhe o rumo das nossas investigações. Porém, nós já tivemos um contato do advogado, que informou que possivelmente o acusado possa aqui comparecer à delegacia, acompanhado dele, para que preste seu depoimento. E hoje pela manhã, motoristas que passavam pela Avenida Camapuana, Cidade Nova, Zona Norte, se surpreenderam com um jacaré no meio da pista. Uma mulher parou para tentar retirar o animal da rua, e um mototaxista que passava pela avenida fez o resgate do jacaré. Ele foi levado até um terreno, por onde passa o Igarapé. A seguir, jovem de 22 anos é espancada dentro de um motel na zona sul de Manaus. E nossos repórteres mostram a corrida dos consumidores para trocar os presentes de Natal. A gente volta já já. Música 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 Música